E.C.D. não pode cobrar direitos autorais de shows do cantor Roberto Carlos realizados em navio estrangeiro. A decisão unânime é dos ministros da terceira turma do STJ. No recurso especial, E.C.D. buscava receber direitos autorais de apresentações do cantor Roberto Carlos no cruzeiro Emoções em Alto Mar, realizados em 2010 em navio de bandeira italiana. Em primeira e segunda instância, o pedido já havia sido negado porque não ficou comprovado se os shows ocorreram em território marítimo brasileiro. No recurso, o E.C.D. também pedia a inversão do ônus da prova, já que toda a documentação que indicava o trajeto do navio estava em poder dos réus. Mas, de acordo com o relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, esse pedido não se justifica, já que há outros meios legais de se comprovar os fatos. De acordo com o relator, não há dúvidas com relação à realização dos shows, mas não ficou comprovado se eles ocorreram ou não em território brasileiro. E acolher o recurso do E.C.D. seria o mesmo que permitir a cobrança de direitos autorais de toda e qualquer embarcação estrangeira, o que poderia ser interpretado como ofensa aos acordos internacionais. Legenda por Sônia Ruberti